São exatamente duas da manhã Você não tem noção do que é essa saudade E não me controlar e escrever essa mensagem Por isso eu tô aqui Você vai me deixar ir Eu não aguento mais você da mente Eu quero que fale na minha frente Que a gente não é mais a gente Que a gente não é mais a gente Eu não aguento mais você da mente Eu quero que fale na minha frente Que a gente não é mais a gente Que a gente não é mais a gente É o Rian Lucas São exatamente duas da manhã Eu tô lutando pra tirar você da minha mente Tô na segunda dose de incontônica e hortelã Eu tô torcendo pra ninguém no bar Falar da gente Você não tem noção do que é essa saudade E não me controlar e escrever essa mensagem Por isso eu tô aqui Você vai me deixar ir Eu não aguento mais você da mente Eu quero que fale na minha frente Que a gente não é mais a gente Que a gente não é mais a gente Eu não aguento mais você da mente Eu quero que fale na minha frente Que a gente não é mais a gente Que a gente não é mais a gente Eu não aguento mais você da mente Eu quero que fale na minha frente Que a gente não é mais a gente Que a gente não é mais a gente Eu não aguento mais você da mente Eu quero que fale na minha frente Que a gente não é mais a gente Que a gente não é mais a gente Legenda por Sônia Ruberti